Taca fogo nesse base, que essa vibe ruxa já te deixo crazy Me perdi nessa raze, copo todo ruxo, tô ficando lazy 30, 30, 60, 30, 30, já é? É isso aí, geral cai a mão pra cima Quem não botar a mão vai dar um beijo gringo no Bob Geral, a mão não viu Olha os caras agora, tem vários caras que querem, Bob É o grito, é o grito, é o grito, ó Geral, levanta a mão, geral, levanta a mão Os mano, as minis, quem se está ladrão Geral, levanta a mão, geral, levanta a mão Os mano, as minis, quem se está ladrão, vem Mó satisfação, mó satisfação Sem desperdiçar a minha oportunidade Matando MC Zack aqui pela metade Porque agora mano, não entendeu a tonalidade HC cortou em dois, você vira a metade E o moita treta tá me olhando, me encarando HC mãe do flow e vai fuzilando Você é muito fraco, na minha frente tá panguando Espessura de fogo agora, você tá apanhando Então lamento tio, furindo o tom HC chega agora e já mostra o dom Com certeza encaixando com os falantes no som Você é o Zack, então tenta a tonalidade de Newton Sabe o que eu vou explicar, você fala que sua missão é me matar Mas hoje você vai falhar porque rimando aqui, você é sequela Sua missão é matar, tá igualzinho a polícia na favela Tá dando de cuzão, por isso que eu te mato Eu vou fazer a rima agora nesse relato Você sabe que eu fumo um cigarro que é um roga-se E seu cabelo não é coruja, mas é modo foda-se Pegou a visão, você economiza o do corte Pra gastar tudo em corote Entende, eu vou gastando, você tá ligado agora Vou fazendo a rima assim na trilha sonora Não adianta, você pode ser o HC, não é PC Mas hoje eu vim falar só o HD Vai, se fuder, você é feio Eu economizo do corte, mas não economizo Para cortar você no meio Então, presta atenção que eu fuzilo Passando minha visão Ó, tô no compromisso Zack Zack, não é tudo isso? Eu te mato, te piso e te quebro na porrada Tá ligado que eu sigo na improvisada O outro é o HC, olha só, de urânio Você é HC, eu moito, é homem escrânio Ae, eu vou avante, eu vou usando e acabando com o seu semblante Eu sou ignorante o tanto quanto Mas vou pisar em vocês usando o meu canto E vocês nem é santo, então Vocês são pisoteado, tá ligado, mano? Fala rumba! Vou pisar em vocês e tacar uma pedra Como se eu acabasse com a informação de uma TV sem pitoshiba Vai, mais 30, mais 30, mais 30 Naquele pique Ae, e voltando na rima louca É o HC, vai se foder, mano, que eu tô somando E as estatísticas da vida eu tô contrariando É dois contra um e nos dois eu tô pisando Ae, tipo, tá ligado que eu vou chegando e arranco sua tripa Mas eu quero que você se foda Eu vou passando informação de São Paulo até Floripa Pisando em você e você também Dois é MC ou dois é ninguém? Ah, um, eu tô incomodado Por favor, tirem essas postas do meu lado Mas sabe que desse jeito eu vou explicar Você só chegou e ficou falando que vai pisar Mas sabe que agora eu chego pra somar Mas até pra matar uma barata pede pra alguém te ajudar Entende que eu chego nesse lazer Ele só fala que vai pisar, mas na barata passa esse bebê Entende que eu vou gastando aqui na hora Fazendo fistale e a rima, sabe, é assim na trilha sonora Falou que arranca a cabeça agora Eu vou fazendo a rima assim na trilha sonora Mas sabe desse jeito agora o verso é constante Aí nasce duas e aí cê não aguenta tua mente mensagem Ei, 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 ah, 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 ah Tá ligado que eu rimo aqui sem chatice Os dois matabaratei, eu matei Os dois já tava na beliche com medo Cê tá ligado que esse é o enredo HC com certeza já agora é o seu desespero Não adianta, homem crânio aliado Prepara, você é homem crânio O seu vai sair trincado Prepara, porque a punchline é rara Infelizmente mano, seu ignorante impara Você é ignorante, eu sou sagaz Ignorante tua burrice Volta e estuda mais Beleza tio, eu mostro como se faz HC pegou no microfone e já é sagaz Descanse em paz Eita, eita, eita Só vai passar Você peidou Bob? Calma sua cara irmão Para aí, cê é louco Eu ouvi, cês ouviram? Doze e dez do cara véi Vixe mano É o seguinte, é os dois melhores pra mais um bate e volta Por ordem de rima, cês escolhem os dois melhores Barulho para as rimas de HC ZAC O HC foi melhor Vamos aqui ver entre o ZAC e o Moita ZAC Moita Moita e HC no próximo round Palmas pro ZAC aí, quebrada Nossa mano, aí na moral Esse evento foi monstro mano Aê, 2005, tá ligado? Várias pessoas nascem no 2005 aqui, eu tô ligado também Vem Uou, 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 uou Eie, mó satisfação nego Ei, ei Ah, 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 ah Homem escrando já ensina A não fechar com crime e espanja Se não moita treta hoje vai morrer de laranja Cê tá ligado mano que você é lorota HC não é vergamota, ele é enverga moita Morrer de laranja, ó que idiota Tá ligado mano que nisso cê ramela Vai morrer de laranja, ó que idiota Cosa e o mano falou, polícia na favela Cê quer matar quem? Cê quer matar favelado Não quero isso desgraçado Sabe por que cê é roubado? Sou representante da favela onde cê nunca pisou Mas piso na sua cara E vai tomar no cu que eu mando a rima rara Nunca pisou na favela Vai se foder E com a favela cê mora Eu vou buscar você Fala aí gendira Cê tá ligado eu assimilo Vem tranquilo Cê tá ligado ignorante Cê pisa na cabeça tipo o BK Preserva os pisantes Eu não Piso na sua cara e ainda dou um esfregão E não dá nada É sem feite MC cara de tapete Que cara de tapete Você tá pangono Cê passa rodo pra polícia E pros pela passa pano Seu trecho Que que cê é favelado Volta pra tua casa Ô filho desgraçado Pano rasga Não passo pano pra ninguém E também não vou passar pano pra você aqui também Foda-se a polícia E foda-se o idiota E foda-se você que veio aqui Malorota Malorota que propaga Na mó lorota Eu vim roubar sua vaga Seu trouxa Pode voltar pra tua goma Chorando frustrado Aqui as ideias é outra Eu não sei qual é a sua fita Eu vim em malorota E o povo ainda grita Não tô brigando com o povo Eu tô brigando com você Que na sua profissão de MC Não sabe exercer Vamo lá Vai Yuri Baby Baby Dobe no Leiby 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 Vai Vai Pode ir Barulho por acima de HC Barulho por acima de Moita Treta HC Para a próxima fase Palmas para Moita Treta 3 Barulho por acima de Moita Treta